Foi preso um homem suspeito de matar uma mulher no quarto de um hotel no centro de Curitiba. O crime aconteceu em março desse ano e desde então ele estava solto. Mas cometeu um crime também no estado de São Paulo e por lá ele foi detido. Balança. Em março deste ano, a vendedora Rosemary Aparecida Neves foi encontrada morta dentro de um hotel no centro de Curitiba. Na época, o crime foi cercado de mistério. O corpo de uma hóspede deste hotel foi encontrado em um dos quartos no início da noite de ontem no centro de Curitiba. Apresentava uma lesão no pescoço. Estamos aguardando o laudo pericial do IML para constatação se foi uma esganadura e que tenha dado causa à asfixia e, portanto, à morte. Mas não demorou muito e a polícia identificou o assassino por um documento deixado por ele no hotel. Eles se encontraram nesse hotel, alugaram um quarto no hotel, ele cadastrou o nome dele no hotel, na recepção do hotel. Num dado momento, por volta das 4 horas da madrugada, ele alegou que iria fazer um lanche e que retornaria. Não retornou mais, levou a chave consigo, deixou o quarto trancado. E os recepcionistas estranharam que não havia check-out ainda desse quarto e pegaram a chave reserva daí para abrir e verificar o que estava acontecendo quando se depararam com o corpo da vítima já em óbito. Emerson Von Schmid, segundo as amigas da vítima, era violento. Estava num baile, daí a agressão se sucedeu porque ele pegou ela, tirou ela, ficou com ciúme dela, né? Tirou ela os empurrões lá do lugar que eles estavam, colocou ela no carro, pôs a mão na boca dela e com a outra mão ele esmurrou o abdômen dela. Ele era um homem extremamente violento. Violento e possessivo. Ele deve ter espancado ela, muito ela, e ter enforcado ela, né? Porque a morte dela, a causa da morte foi a esganadura, né? Depois de matar a vendedora Rosemary, Emerson Von Schmid, sem dinheiro e desesperado, ele veio aqui para a BR-116. Ele queria fugir para o interior de São Paulo. Tentou até pegar uma carona, mas não conseguiu. Em depoimento à polícia, Emerson disse que foi embora para São Paulo a pé. E lá, ele estava vivendo na rua. Ontem, ele foi preso logo após cometer um assalto. E então, a polícia de São Paulo descobriu o crime que ele cometeu aqui no Paraná. Emerson deve ser trazido para Curitiba nos próximos dias para ser responsabilizado pela morte da vendedora. Como lá em São Paulo ele já confessou esse crime, Emerson deverá responder por feminicídio. E não deve escapar de um júri popular.